Se prepare todo homem, pois o justo tudo vem Volte o coração enquanto ainda é tempo de viver A sua justiça brilha com o sol e a escuridão não pode suportar Os seus olhos vêm em todo lugar e toda maldade Ele julgará Eu sei que Ele deve, 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 deve Eu sei que Ele deve, deve, deve Ensina meu coração a amar a Tua verdade A Tua palavra iluminará o meu caminho No grande dia eu me esconderei A Tua bondade é graça para mim Graça para mim e é graça para mim Existe uma verdade e essa verdade é Jesus que está voltando e vem buscar a Tua noiva Então nós devemos estar preparados para o grande dia Tua noiva é a voz que diz O noivo perto está O Espírito nos prepara Para o noivo encontrar Ele ama a justiça e aborrece o mal E a escuridão não permanecerá Os seus olhos vêm em todo lugar E toda maldade eu sei que julgará Eu sei que Ele deve, deve, deve Ensina meu coração a amar a Tua verdade A Tua palavra iluminará o meu caminho No grande dia eu me esconderei A Tua bondade é graça para mim Graça para mim e é graça para mim Eu imagino aquele grande dia O dia que vamos estar face a face com nosso Deus Aleluia Eu posso sentir a Sua presença aqui neste lugar Eu posso sentir a Sua presença aqui neste lugar Eu posso sentir a Sua presença aqui neste lugar Imagine no grande dia Aleluia Aleluia Todo joelho dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Que Jesus Cristo é o Senhor